Música Salve, sejam bem-vindos, tá começando mais um SBT Sport pra você, é um prazer tê-los a partir de agora Ufa, é sexta-feira hein, e você acompanha tudo que há no nosso conteúdo esportivo, tá terminando a semana O SBT tá aqui pra deixar você muito bem informado, e se tem dinizismo né, como a gente sempre fala em algum time Tem garantia de emoção até o último minuto, o Santos passou, mas ó aqui ó, ó, suou meu filho Mas a gente vai contar pra você, quase não classifica, a gente falou aqui que o futebol era uma caixinha de surpresa Mas pelo amor de Deus né Diniz, ave maria, vamos contar também a história de um herói olímpico Vamos dar um giro regional e vamos contar muito mais pra você, e claro, participa aí, 18991437891 É o nosso WhatsApp, é o WhatsApp aqui do nosso SBT Sport, certo senhoras e senhores E comigo ele, meu pato, ele que não ganha de mim no kart, não ganha de mim em desafio de nenhum, nada Ele que tem que pedir benção pro pai, Carlos Tevez! Tudo bem Marião, beleza? Boa tarde Não ganha do pai nada Tá difícil, tá difícil, mas só na sua praia né, você tá jogando em casa toda vez, pô Por quê? No kart você já tinha corrido quando a gente disputou, era a primeira vez E hoje foi música, o cara é DJ radialista? Não dá, não dá Cara, na moral, cara, é o meu espírito A gente tem que fazer um desafio aí com um pouquinho mais... É que o seu espírito é de Verstappen, o meu de... Atenção, atenção, queremos um desafio sobre futebol no fim do ano entre vocês dois Bora, bora, combinado Não vai valer Combinado, combinado, não vou tá? Você e o Rafael são um acumulado Olha lá, olha lá Eu não fazia ideia disso Não fazia ideia Boa, boa, boa produção Boa, boa, boa Os caras tão armando um monte Não, pra eu perder Beleza, eu vou pra cima Lisura total O Rafael lisura Com você Mas tá bom, mas tá bom Não, Mário, falando sério, você mereceu Você é um cara que manja muito de música Você sabia o nome de todo mundo e eu não sabia o nome de ninguém A Lini Balsu A Lini Balsu foi maravilhoso Foi maravilhoso Vamos falar, vamos trabalhar Vamos falar de Copa do Brasil O Santos se classificou pras quartas de final desse campeonato dificílimo Mas é o caminho mais curto pra Libertadores Mas não foi fácil não, hein? A Juazeirense acertei Pressionou e levou o perigo até o último minuto Vamos ver os gols A Juazeirense abriu o placar do jogo aos 25 minutos do primeiro tempo Cruzamento na área e Ian subiu de cabeça para marcar 1x0 E o time baiano fez mais um aos 28 minutos João Paulo saiu de soco após cobrança de falta Tauã completou o cruzamento também de cabeça 2x0 O Santos ainda correu outros riscos Mas terminou assim Fim de jogo Juazeirense 2 Santos 0 Tá aí, olha E agora a gente vê o que o professor Tô aqui Tô aqui? Aqui, ó Agora a gente vê o que o professor Diniz achou do desempenho do time misto E ele também reclamou da estrutura do campo Mas disse que não é desculpa pra tomar de dois, né? Fala aí O time de fato jogou mal no primeiro tempo Abaixo daquilo que a gente esperava, obviamente Mas isso também é uma coisa determinante pra minha avaliação Não vou fazer uma avaliação de um jogador algum por conta de 45 minutos Os jogadores estavam trabalhando bem, tinham condições de jogar melhor E na sequência, quando eles tiverem outras oportunidades, eu dito que eles vão jogar bem melhor que jogaram hoje no primeiro tempo O time não entrou bem Não sei se foi dispersão, falta de concentração Não sei o que aconteceu Mas de fato, no primeiro tempo, a gente sofreu muito mais do que deveria ter sofrido No segundo tempo, a gente ficou mais equilibrado em campo O campo é muito ruim pra se jogar O campo, assim, tem condição menina pra praticar o futebol Muito vento Mas isso não é desculpa pra gente ter tomado os gols que a gente tomou As meninas da vela Ia gostar desse vento aí nesse campo, hein? Ia ganhar outro orinho, hein? Ia ganhar outro vento Não, o Diniz, ele falar que ele não sabe o que aconteceu Que o time entrou um pouco desconcentrado Então ele não treinou o time Pô, não dá pra ouvir isso do técnico, né? Não dá, né? O técnico, ele tem que saber o que tá acontecendo com o time dele Onde que tá errando, onde tá acertando O Diniz, ele é um cara que ele sabe atacar muito bem Ele cria chances com o time dele Mas a defesa sempre é um problema nos times do Diniz E assim, beleza, fez 4x0 na Vila, jogando bem O time também fez uma partida bacana no jogo de ida Mas no de volta você tem que fazer um jogo também pelo menos razoável Era só falar pro time, jogar no contra-ataque, trabalhar mais a bola Eu entendo essa questão do campo, que é um campo mais chato de jogar Mas não é desculpa, não dá Então assim, ontem o Santos correu muitos riscos Riscos que não poderia ter corrido E o alerta, né? Porque agora, Mário, vem aí o sorteio da próxima fase Pô, é só time bom Só time complicado É hoje 3 horas o sorteio, inclusive A gente vai saber o adversário aí de cada equipe Mas tem São Paulo, tem Fluminense, Atlético Mineiro Tem Flamengo Não dá, não dá pra brincar desse jeito Não pode correr esse risco o Santos Senão vai cair muito cedo e já vai cair nessa próxima fase Exatamente Bom, Rafael, Califa, meninos Preparem, porque a gente precisa ter uma vinheta nesse momento Que é o momento Caio de Ogum A gente vai falar da tabela dos quatro grandes de São Paulo Ele vai dar os pitacos dele E a gente vai dar uma olhada nos jogos dos quatro grandes desse final de semana Tem clássico, adversários difíceis pro Palmeiras, pro São Paulo Vamos lá Pitacos Põe uma trilha aí, Ronan Momento Cardiogum É pitaco, é pitaco, é palpite, né? A gente acha que pode ser um jogo mais complicado Então vamos lá Atlético Paranaense e São Paulo É, no sábado às seis da tarde tem Atlético Paranaense Pô, peraí Boa, Ronan Vocês estão... Atlético Paranaense e São Paulo às seis da tarde na Arena da Baixada Atlético Paranaense Atlético Paranaense... Eu não vou falar placar também, né? Tudo não, claro Eu acho que o Atlético Paranaense é o favorito Abusado, hein? Abusado, Caio Tem que ser, tem que ser Vamos lá Pedreira pro Palmeiras Fortaleza tá bem pra caramba Também, tá bem Também, esse é o jogo balada, né? Nove da noite no sábado no Allianz Parque Palmeiras e Fortaleza Ah, o Palmeiras pelo momento, né? O Fortaleza também tá bem difícil, né? Mas o Palmeiras por jogar em casa É um momento de ser bem bom pro Palmeiras Acho que é um time que tem mais chances de vitória Não quer dizer que vai ganhar Mas eu apostaria no Palmeiras Boa E no domingo, quatro horas da tarde Na vila mais famosa do mundo A gente tem Santos e Corinthians Eu... Difícil esse, hein? Esse é difícil Tá difícil, hein? Esse é difícil de palpitar Falando sério mesmo Os dois times mais ou menos ali no mesmo lugar na tabela O Santos um pouco acima Ganhando alguns jogos mais importantes É, o Santos acho que tem o oitavo, né? E o Corinthians décimo primeiro ou décimo segundo Difícil, hein? Eu acho que vai dar um empate aí entre um a um Se bem que o Corinthians sempre perde na vila, né? O Corinthians é meio que... Não se dá muito bem na vila, não É Meio que já passa a nota fiscal pro Santos lá O Corinthians era bom na vila Aquele Corinthians do Ronaldo, né? Que teve o Paulistão lá O Corinthians ganhou alguns jogos importantes lá Mas depois... Acaba que o Santos sempre vence E o Sheik fez aquele golaço na Liberta em 2012? Também Esse período aí de 2010 a 2015, beleza Depois o Corinthians começou a perder bastante lá O momento do Corinthians também é meio que... Meio que uma incógnita, né? Boa A gente não sabe se o Renato Augusto vai jogar, Juliana, enfim Eu acho que dá empate Bom, terça-feira tem Libertadores Choque Rei E pra gente ir esquentando esse clima de Liberta A gente vai te mostrar um material especial Falando sobre os gringos Que estão atuando aqui no futebol brasileiro Dá uma olhada A disputa pela glória na América do Sul Está na reta final E a chance de o troféu mais cobiçado do continente Continuar por aqui é grande Dos oito clubes que seguem vivos nessa batalha Cinco são brasileiros Quem olha pra esses números logo pensa O Brasil domina a Libertadores De fato, os clubes brasileiros estão chegando Mas com uma ajudinha muito importante Dos nossos vizinhos, sul-americanos O Atlético Mineiro foi quem mais buscou ajuda lá fora Foram sete Um verdadeiro Mercosul Mas nenhum se adaptou tão rapidamente como o Nátio Fernandes São sete gols pelo Atlético Mineiro Fora as cinco assistências, sendo duas na Libertadores Aos 31 anos, ele é um dos destaques do elenco Nátio disse que é importante jogar no futebol brasileiro Porque é muito competitivo Com jogos a cada três dias A adaptação foi rápida Em seguida, vem o São Paulo O técnico argentino Hernán Crespo Pode falar em castelhano Com mais seis jogadores Entre os principais estão os compatriotas Martim Benitez e Emiliano Rigoni O meia de 27 anos não é de fazer muitos gols Mas dá cada assistência Como essa pra Rigoni recentemente O atacante chegou só em maio E em 15 partidas já participou de 11 gols são paulinos Sete como autor E o resto com os passes O português no Palmeiras tem um certo sotaque lusitano Abel Ferreira veio de Portugal para ser campeão na temporada passada Em um grupo que tem três estrangeiros Mas nenhum com a liderança do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes Para enfrentar o Barcelona de Guayaquil O Fluminense tem o equatoriano Cazares Remédio caseiro Que se junta ao uruguaio Abel Hernández E ao atacante paraguaio Bobadilha O Fluminense não tem destaques estrangeiros entre os titulares Mas alguns dos jogadores que saem do banco Que são importantes São de outras nacionalidades Já o Flamengo é quem tem o menor número de forasteiros Apenas dois Mas quanta qualidade O chileno Isla e o uruguaio Arrascaeta Um dos maiores ídolos recentes da nação rubro-negra Uma invasão Ao todo são 21 estrangeiros atuando por aqui E tentando fazer com que o grito de É campeão Seja pronunciado em português Matéria bem legal né Caio Legal demais Mandar um abraço até pro Álvaro aí O repórter que já trabalhou aqui na região também A gente já se encontrou na rua aí Nas coberturas de factuais Enfim do jornalismo E é isso né Estrangeiros no Brasil Era antes né Mario Não sei se você vai lembrar Mas tinha uma parede Que impedia antes Os clubes não queriam trazer estrangeiros E agora parece cada vez mais normal E a maioria dos estrangeiros que chegam São bons nomes Que elevam o nível dos times né O Rigoni a gente tá falando aqui pra mim É o melhor jogador da temporada no São Paulo A gente pega o Palmeiras Gustavo Gomes Melhor zagueiro do Palmeiras Tem nomes aí O Vinha que acabou de ir pra Itália Mas também jogando muito bem na lateral esquerda do Palmeiras O próprio Abel Treinador São Paulo tem um treinador estrangeiro Os times eles estão olhando hoje Claro Quando você não encontra Você tem que sair Você tem que abrir a cabeça Acho que é o natural E muitas vezes um jogador Que ele é mais completo Ele consegue trazer um retorno maior Ele tá mais barato em um país vizinho Acho que não tem problema nenhum quanto a isso Tem que ter o limite ali Pra você dar oportunidade também Pros brasileiros obviamente Mas eu acho que é uma mistura Que deu muito certo no Brasil E é tendência no mundo todo também A gente tinha Pouquíssimos atletas assim Que a gente lembra nos anos 80 e 90 Que eram estrangeiros Eu lembro do Rodolfo Rodrigues Do Fidiol Que era goleiro do Flamengo Eu lembro do Tinha um zagueiro Que jogou na Inter de Limeira Que depois jogou no Grêmio Que também foi campeão em 86 Nos anos 2000 no Cruzeiro A Estizaba Que marcou a história no Cruzeiro Foi multicampeão junto com o Alex Tinha nomes específicos né E agora a gente vê que é diferente A Estizaba que fez dupla também Com o Dodô no São Paulo Isso Teves no Corinthians Teves é Vamos pro WhatsApp Põe na tela o Rogério Aylane de Catandua Vai Corinthians Que vem a Santos no domingo Dois gols do Juliano E um gol do Jô Assista todos os dias do SBT Esporte Obrigado Rogério Tamo junto Parece que o Juliano pode jogar né É possível que ele comece jogando Não já tá no mid né A expectativa era dia 7 pra estrear Só tem a dúvida se ele começa jogando Ou se ele pode entrar durante a partida O Vini Aquino de Martinópolis Amanhã começa a redenção do Tricolor Ai meu Deus do céu Vini Tomara hein Ô louco Vamos ver Vamos embora O Anderson de Andradina Corinthians tem chances de conseguir uma vaga na Libertadores É tem Eu acho que o time tem que engrenar né Segundo turno aí tá Tem muita coisa pra acontecer Ainda tem um pedaço grande do primeiro turno Mas o desafio é grande E vamos ver se aquelas vagas vão abrir né Mario Ano passado abriram Foram 8 vagas né Que levaram no Brasileirão Se tiver 8, 7, 8 vagas ali Existe uma chance Eu acho que é um pouco difícil Mas existe a chance Boa Vamos faturar A gente volta já já aqui no SBT Esporte Estamos de volta E chegou a hora da gente falar de time gigante É o Rondon que tá demais E o que já era goleada Ficou melhor ainda Preços baixinhos Mas põe baixinhos nisso hein Em agosto Também serão mais de mil itens em ofertas Todos os dias pra você É isso mesmo A ordem é baixar os preços E o gigante dos preços baixos Eles estão Olha gente com muitas ofertas incríveis E é de goleada viu E é com certeza tudo de bom Aproveita A garantia de muitas ofertas E os preços que já eram baixos Ficaram mais baixos ainda Confere aqui o recado no nosso VT Campanha O gigante dos preços baixos A ordem é baixar ainda mais os preços Todos os dias São mais de mil itens em ofertas Supermercados Rondon O que já é tudo de bom Está ainda melhor Aproveite Aproveite Pensa comigo São mais de mil ofertas Todos os dias Detalhe Em todos os departamentos Sim Em produtos de limpeza No hortifruti Cama Mesa Banho Setor de massas Biscoitos Padaria Bebidas E açougue Aproveita que cestou Aproveita que cestou É o Rondon inteirinho De ponta a ponta De área a área Então Hashtag Partiu Rondon Meu filho Bora aproveitar São quatro lojas físicas Tem o Rondon do Jussara Lá do JJ Lá da Cobra Aqui no centro Do Ipanema E a Incrível Gigantesca Loja do Moarama E é claro Tem a loja online Para você que quer ficar no conforto Do seu lado E fazer suas compras no Rondon Então está aí A dica é aproveitar as ofertas Dos gigantes Dos preços baixos Vem pro Rondon E a gente continua aqui Vamos falar de Claro Série C Vamos falar dos times da região A gente vai ter duas pedreiras Pela frente Dos times da região E a gente vai acompanhar agora Vamos pôr na tela aqui Os jogos que a gente tem No final de semana Dos times da nossa região A gente tem o Ipiranga O Ipiranga lá do Rio Grande do Sul Que recebe o Mirasol Amanhã 11 horas É isso? Isso Líder né Ipiranga líder O líder O Mirasol O Mirasol se ganhar Já se aproxima bem do G4 ali Se não entrar no G4 Depois a gente tem que ver a tabela certinho Mas o Ipiranga É um desafio difícil pro Mirasol E joga em casa né Já está se tornando um clássico isso Esse jogo agora Que eu vou falar pra vocês Sábado Cinco da tarde Lá no Ismael de Biasa Na casa do Novo Horizontino O Novo Horizontino Pega o Ituano É uma pedreira Pra mim está se tornando Um grande clássico do interior É verdade 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 Um jogo que é recorrente Acontece no Campeonato Estadual Mas também agora acontecendo Na busca pela Série B E são duas equipes bem estruturadas O Ituano Que é um time que era administrado Pelo Juninho Paulista Ganhou corpo Conseguiu ali se manter O grupo dele ainda continua A frente O grupo dele continua ainda gerindo Apesar dele estar na CBF E o Novo Horizontino também Com uma gestão muito competente Uma gestão muito boa Mantendo um elenco De Campeonato Paulista Que é um elenco Acima da média Pra uma Série C Então vai ser um jogo Bem bacana de a gente acompanhar É muito legal mesmo Bom Agora Jogão difícil Pro Real Madruga Vamos falar de futsal Que o Campeonato Paulista De futsal tá rolando E a equipe de Aracatuba Vai enfrentar só Só O Magnus Futsal Que é o atual campeão Da Taça Brasil E quiçá Um dos melhores times do mundo Acredite As equipes vão se enfrentar Aí pelas quartas de final Do primeiro turno Do Campeonato Paulista A partida vai ser Amanhã também Sabadão Às 6 da noite E você pode acompanhar Esse jogão Pelo canal do Youtube Do Magnus Então acessa lá Youtube.com Barra Magnus Futsal É esse endereço aí Que tá aparecendo na sua tela Tá bom Pedreira-aça aí Pro Real Madruga Pedreira O Futsal Eu acho ele um pouco diferente Do futebol por exemplo Mário Porque no Futsal Dificilmente o time Que é favorito Ele não consegue vencer o jogo Não é uma coisa mais Uma coisa mais imprevisível Como no futebol Que um time Que às vezes é muito pior Vence ali no finalzinho Com um gol Descanteio Uma bola alta No Futsal Você não tem isso No Futsal Ele é mais estratégico Ele é mais realmente rápido É um esporte diferente E geralmente O time que tem mais qualidade técnica É o time que vence Então Não que os garotos do Real Madruga Jogam demais O time é muito bom Mas o Magnus Ele tá Como a gente falou Em nível mundial É um time espetacular Com jogadores aí Um dos melhores do mundo Jogadores campeões mundiais Então Vai ser um confronto Bem difícil Mas vamos torcer Para o Madruga De repente fazer uma partida bacana Quem sabe Não dá Para rolar Pelo menos uma vitória Pelo menos um a zero Chorado ali Por que não Força Madruga Tamo junto E olha O Brasil conquistou Mais uma medalha olímpica O boxeador O Abner Teixeira Foi bronze no boxe Ele havia pedido Para o cubano Julio Lacruz Nas semifinais Da categoria 91kg A cerimônia de pódio Só foi realizada Três dias após a luta Por conta das finais Da categoria A Abner Ele se dedicou ao bronze Ele dedicou esse bronze Claro A mãe dele A dona Isaldite Que maravilha É isso Parabéns aí Ao boxe nacional A gente continua falando Do nosso giro olímpico Agora a gente vai conhecer Um pouco mais Da história do Pedro Barros Medalista de prata No skatepark E o cara que começou A andar quando criança E sempre sonhou Em levar a ideologia Do esporte Para todos os lados Para todos os mundos Enfim A gente mostra para você Dá uma olhada As fotos ainda em preto E branco Já mostravam O talento E o espírito aventureiro Do mesmo menino Que hoje voou alto Para representar O Brasil em Tóquio Pedro Barros Um dos grandes nomes Brasileiros No skate mundial Começou a praticar O esporte assim Bem pequenininho Ele começou a andar Praticamente em cima Do skate Faltava uma semana Para fazer um ano E ele sempre Subia em cima do skate Ia se apoiando Pelas paredes da casa Tava bola Carrinho Outros brinquedos Ele brincava ali Por algumas horinhas E em cima do skate Amigo de infância De Pedro Vinícius Também se tornou Skatista Minha primeira lembrança Que eu tenho É a gente Muito novo Brincando De skate Como se fosse Brincar de carrinho Sabe Quase engatinhando O que começou Como uma brincadeira De criança Virou treino sério Uma profissão Que fez de Pedro Um medalhista olímpico Mais do que trazer a medalha É a gente trazer essa visibilidade Porque a gente quer mais pista de skate A gente quer mais crianças Em cima do skate A gente quer essa mudança de vida Que foi o skate Para mim É nessa pista aqui No terreno da família Na capital catarinense Que o Pedro Costuma treinar Quando ela não está sendo usada Para treino de competição Ela fica aberta à comunidade Para quem quiser praticar o esporte A gente sabe que uma pista de skate Ela só vai fazer o bem Para a nossa sociedade Só vai fazer o bem Para qualquer comunidade que for Para qualquer criança Para qualquer mãe e pai Sabe Depois da conquista em Tóquio O carinho Com quem sempre o apoiou Mesmo de longe Mãezinha Muita saudade de você Mãe Eu estou muito feliz Nossa Não tem nem como descrever Eu só quero ver você Para todos os brasileiros Uma outra mensagem Tão valiosa quanto Mensagem do amor Do respeito De que a gente pode sim Ser forte A gente pode sim Cair no chão Ser consertado depois Que a gente levanta E continua batalhando E lutando Essa é a nossa história da vida E assim vamos seguir Sensacional Pedro Barros Incrível Muito bom E ele é Não é qualquer Zé Mané Qualquer Zé Ruela não Meu filho Cara já ganhou Vários mundiais Do X Games Seis vezes Campeão do X Games Seis vezes campeão mundial O X Games Para quem não sabe É a Olimpíada Dos esportes radicais Então até o skate Entrar na Olimpíada O evento mais importante Tanto para o skate Como para o patins Para a bicicleta BMX É o X Games É o X Games É o X Games Todo mundo é amigo Isso é legal demais É isso aí Boa, boa E o conteúdo nosso Continua lá no tela2.com.br Tá bom? A gente só deseja a você Um ótimo final de semana Que você se cuide Saúde, paz Segundo é o Rafael Rafael está aqui Rafael Latin Lover Comporte sim, Rafael Rafael Latin Lover Aqui Tchau pra vocês Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri